Barroca Zona Sul Barroca é paixão, é desejo No meu pavilhão, um beijo lá vem Zona Sul Toda a brossa é verdadeiro Meu amor é verde rosa Barroca é paixão, é desejo No meu pavilhão, um beijo lá vem Zona Sul Toda a brossa é verdadeiro Meu amor é verde rosa Barroca é o sopro, o sopro do divino Inspira a humanidade ao amor Um gesto de som soa, refio o calor Volúpia, magia, na delícia do sabor Hoje o cupido já fechou seu coração Este romântico cenário de emoção Foi no bailar, bailar com o do divino Beijando a flor Sufri por aí você sem traição O meu destino é sedução Pra selar, pra selar, nos lábios o amor A lua ou pelo sol se apaixonou Na alegria ou na saudade É na maior amizade No matrimônio traz felicidade Pra selar, nos lábios o amor A lua ou pelo sol se apaixonou Na alegria ou na saudade É na maior amizade O matrimônio traz felicidade O divino a noite Ganha a natureza, desperta a beleza Do amanhecer Do convite para amar e conquistar Seu bem querer Doçura dos contos de fadas A encantar, encantar Já índia a tua tradição É milenar Na noite soma despedida Ao atorpecer Noibido ou roubado Que coisa louca É o gosto do prazer que vem da boca Só joga, é paixão, é desejo Um beijo na bênção na sua Loura, brosa É verdadeiro Meu amor é verde e rosa Marroga, é paixão, é desejo Do meu pavilhão Um beijo na bênção na sua Loura, brosa É verdadeiro Meu amor é verde e rosa O sopro do divino Inspira a humanidade ao amor Um gesto de frisson O sopro do divino No calor Loura, brosa A magia A delícia do sabor Hoje o cupido já deixou seu coração Um beijo domático, sedado de emoção Loura, brosa Bailar, brosa Bailar, brosa Beijando, beijando Beijando a flor Soberdura, inocência e traição O meu destino é sedução Pra selar Pra selar Hoje o abriu sua voz A lua pelo sol se apaixonou Na lua pela saudade É namoro ou é sad O mar e o mundo traz mais de cidade O divino a luz Que banha na pureza Desperta a beleza Meus casais de mestre Só me volta Amanhecer Onde o Paraná E onde está Se eu perder Doçura As minhas contas Chupadas Vai cantar Vai cantar Na índia Na índia Tua tradição É milenar Na noite Sou uma despedida Ao adormecer O povo roubado Que coiça louca É o gosto do prazer Que vem da boca A lua pela saudade É o desejo Do meu pavilhão Um beijo Lá vem Zonaçou Toda nossa É verdadeiro Meu amor É perigosa A roca é paixão É o desejo Do meu pavilhão Um beijo Lá vem Zonaçou Toda nossa É verdadeiro Meu amor É perigosa Vá votar 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 Vá votar